Verifique a classificação indicativa. O que é isso com essa história estranha? história. É apenas uma história local. Você é realmente into that stuff? Quit being so barrenóiado. Não, não! Friendly! Friendly! Quem é você? Quem te enviou? Quem é? Eles estão vindo. Quem é? Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso?